O que é o Noticiário Histórico? Ilham Rondgen foi um físico e engenheiro mecânico bolnal. Em 8 de novembro de 1895, produziu e detectou a radiação eletromagnética nos comprimentos de onda correspondentes aos atualmente chamados raios-x. É com a ajuda destes raios que podemos fazer alguns exames médicos. Quem é que já foi fazer uma radiografia? Por esta descoberta, Rondgen recebeu o Nobel da Física em 1901. Este foi o Noticiário Histórico e eu sou a Apresentadora Roberta. Até amanhã! Oh, senhora Apresentadora Roberta, até chegou o raios-x do seu gatinho tareco. Temos boas notícias e más notícias. Bom, as boas notícias é que encontramos os seus brincos. As más notícias foi o tareco que os comeu hoje. Oh, mas... Oh, esse safado... Oh, coitadinho do meu tareco. Este é-me está a fazer mal à barriga. Pois é... Tareco! Oh, coitadinho do meu tareco.